Sirlei vai falar mais uma vez com a nossa equipe aqui, Sirlei, a situação não é tão agradável, né Sirlei? É não, hoje eu me senti humilhado, humilhado como um cidadão. Agora eu quero saber o meu direito como cidadão, porque se eu tivesse xingado ela, desacatado ela, eu ia sair daqui preso hoje. Mas hoje, eu como cidadão, precisando da saúde pública aqui do município, fui desacatado, fui chamado de palhaço. Então eu vou entrar, vou na delegacia, vou registrar ocorrência, vou no Ministério Público e vou atrás dos meus direitos.